Tá ligando essa hora porque Tá querendo mexer no passado Com papinho que tá com saudade No final cê ilude com classe Aproveita que eu tô com a vontade louca de errar Aproveita que eu tô disponível pra você me usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Tá ligando essa hora porque Tá querendo mexer no passado Com papinho que tá com saudade No final cê ilude com classe Aproveita que eu tô com a vontade louca de errar Aproveita que eu tô disponível pra você me usar Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Quero sua boca na minha boca Meu corpo no seu corpo Mesmo sabendo que só vai me iludir Eu quero recair, eu quero recair Prepara o colchão que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Eu tô com a mãozinha pra cima Se vai, se vai Do lado pro lado E vai, vai, Fortaleza Cheguei, vai Chamei